Em Macaé, um homem algemado saiu pela janela da viatura, olha isso, da Secretaria de Mobilidade Urbana. E parece que tem um vídeo que mostra aí o exato momento dessa proeza, né? Cadê você, Carlos Orador, que tá chegando agora e vai contar pra gente como é que termina, aliás, como é que começa também, e como é que terminou essa história, hein, Carlos? Boa tarde! Oi, Ana Paula, muito boa tarde pra você também, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, bastante inusitada, né, essa cena que a gente pode acompanhar nas imagens, que mostram exatamente esse homem algemado saindo da viatura dos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé. Como você perguntou, Ana Paula, essa história, ela teve início num acidente de trânsito. O homem que sai, então, algemado de dentro da viatura, ele estava em uma motocicleta e ele acabou batendo em outro carro. Por conta do acidente, os agentes de trânsito foram acionados. Esse acidente aconteceu na rodovia Amaral Peixoto, TRJ-106, ali na altura do bairro Cavaleiros, em Macaé. Só que Ana Paula, ele estava muito alterado. E aí, os agentes, percebendo que ele poderia também colocar em risco as outras pessoas, diante ali de toda a situação, eles decidiram deter esse homem, algemá-lo, colocá-lo dentro da viatura, para que tudo fosse entendido, né, após esse acidente. Só que aí, Ana Paula, a situação ficou ainda mais agravada, quando a gente observa, né, que esse homem, ele não se rendeu e tentou escapar pela janela da viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana. Realmente uma proeza, uma ousadia e tanta. Claro, ele não conseguiu fugir. Ele foi detido novamente pelos agentes da Secretaria. E aí, diante dessa situação, né, o condutor, bastante alterado, colocando em risco todas as pessoas ali por perto, ele, com indícios ainda de embriaguez ou uso de substâncias psicoativas, ele foi levado para o Instituto Médico Legal em Macaé para fazer os exames clínicos e observar a situação psicológica que ele estava. Depois disso, Ana, ele foi levado para a delegacia de Macaé. E agora, os trâmites legais, eles correm justamente porque aguardam o resultado dos exames feitos no IML de Macaé para depois isso ser enviado à justiça, Ana Paula. É cada história, viu? Rapaz, cada semana a gente tem aí algo inusitado. E agora a gente está vendo aí esse cidadão tentando sair, né, da viatura desse jeito. Não está achando que está no filme, né? Está achando que é artista ou alguma coisa assim. Mas a cabeça está virada, né? Estava aí sobre efeito de drogas, né? A cabeça virada. Aí a pessoa acha que está forte e consegue sair. Mas graças a Deus a gente viu aí que os policiais conseguiram ainda deter mesmo depois dele ter saído da viatura pela janela. Valeu, Carlos. Muito obrigada aí pelas explicações.